Huda fica atordoado ao perceber que é o responsável por Brisa esta sendo acusada de sequestradora e tenta achar o cartaz original que foi manipulado por ele. Guerra perde a paciência e agride Ari diante da recurso do filho de Núbia em assinar um contrato da empresa. Otto identifica que o cartaz com a foto de Brisa é uma montagem e avisa a Laís. Júlia está preocupada com o fato de Vera querer acompanhar sua gravidez e comenta com Chiara. Ari pede para Leonor a relação de imóveis da empresa para se mudar e acaba vendo uma identificação em um deles com o nome de Chiara. Erlo comenta com Creuza que descobrirá quem fez a manipulação no cartaz. Bia pergunta a Otto se ele se arrependeu de estar com ela. Otto afirma a Bia que deseja seguir com o casamento. Cotinha sente que Rudá está diferente. Ari conta a Núbia que Chiara se mudará do apartamento de Guerra. Aldagisa avisa a Núbia que a venda que era da amiga foi comprada por uma mulher do Rio. Guerra pede ao advogado que passe para Núbia a venda que comprou em nome de Dina. Bia avisa a Otto que não remarcará o casamento e que decidiu voltar para o Rio. Chiara entrega a Júlia duas barrigas falsas de grávida. Isa conta a Marineide que Carina está se cortando. Moretti tenta comprar o silêncio de Zezinho sobre sua participação no atentado contra a guerra. Zezinho diz a Erlo que foi Ari que mandou colocar a bomba no carro de guerra. Erlo decide pela prisão providenciária de Ari. Estênio deduz que Moretti pagou a Zezinho para culpar a Ari. Isa avisa a Laís que mandou uma carta para a produção de uma série com Bruna, contando que a suposta atriz está promovendo testes pela internet. Elô dá a ordem da prisão a Ari. Núbia fica sabendo da prisão do filho. Ari liga para Gil e pede para o amigo para tirar as folhas assinadas do esconderijo. Otto diz a Bia que não quer perder. Júlia conta a Kiara que Guida sabe sobre a barriga falsa. Rudá reage ao saber que um menino será acusado do cartaz falso com a foto de Brisa. Rudá confessa ao delegado que foi ele que colocou a foto de Brisa no cartaz. Os policiais encontram as folhas assinadas por guerra no aparte de Ari. Kiara comunica a Júlia que a amiga é quem vai assinar o contrato de aluguel do seu apartamento. Ari diz a Gil que o amigo o prejudicou. Guerra pede a Kiara para esquecer a mudança. Pilar e seus comparsas batem no carro estacionados de Estênio para forçar Elô e o advogado a descer do prédio e serem recebidos por explosões de bombas. Kiara apresenta Júlia a Vera como sendo a amiga grávida que pretende dar a criança para a doação. Ari repreende Núbia por ter dado o dinheiro da venda da loja para a guerra. Laís prende Theo em casa sem computador. Isa descobre que Karina está se machucando. Cidaya discute com Ari que troca socos com Guerra. Guerra avisa a Dina que compraram um imóvel em seu nome. Moretti revela a Estênio que está sendo ameaçado. Desesperado para sair de casa, Theo acaba deixando uma vela cair e incendiar parte do seu quarto. Monteiro arromba a porta do quarto de Theo enquanto o fogo se espalha. Isa apaga o fogo com extintor. Estênio aconselha Moretti a procurar a polícia. Kiara fica incomodada quando Júlia envia para Vera o exame com as imagens do outro ação. Ari pergunta a Gil se ele está do lado de Guerra e decide levar as folhas assinadas pelo empresário para sua casa. Bia se incomoda com o interesse de Otto em ajudar Brisa. Laís se recusa a pagar a causa de Moretti. Karina impede que Isa dê o telefone para o pedófilo despaçado de Bruna. Brisa visita Tonho. Ari tem lembrança da vida com Brisa em Mandacaru. Theo aceita a internação domiciliar. Eilô avisa Estênio para redobrar a atenção com Pilar. Rudá reage ao ouvir Brisa afirmar que acabaram com a sua vida ao usar uma foto no cartaz de identificação de uma sequestradora. Rudá fica atordoado ao perceber que é o responsável por Brisa está sendo acusada de sequestradora e tenta achar o cartaz original que foi manipulado por ele. Guerra perde a paciência e agride Ari diante da recurso do filho de Núbia em assinar um contrato da empresa. Otto identifica que o cartaz com a foto de Brisa é uma montagem e avisa a Laís. Júlia está preocupada com o fato de Vera querer acompanhar sua gravidez e comenta com Chiara. Ari pede para Leonor a relação de imóveis da empresa para se mudar e acaba vendo uma identificação em um deles com o nome de Chiara. Erlo comenta com Creuza que descobrirá quem fez a manipulação no cartaz. Bia pergunta a Otto se ele se arrependeu de estar com ela. Otto afirma a Bia que deseja seguir com o casamento. Cotinha sente que Rudá está diferente. Ari conta a Núbia que Chiara se mudará do apartamento de Guerra. Aldagisa avisa a Núbia que a venda que era da amiga foi comprada por uma mulher do Rio. Guerra pede ao advogado que passe para Núbia a venda que comprou em nome de Dina. Bia avisa a Otto que não remarcará o casamento e que decidiu voltar para o Rio. Chiara entrega a Júlia duas barrigas falsas de grávida. Isa conta a Marineide que Carina está se cortando. Moretti tenta comprar o silêncio de Zezinho sobre sua participação no atentado contra a guerra. Zezinho diz a Erlo que foi Ari que mandou colocar a bomba no carro de guerra. Erlo decide pela prisão providenciária de Ari. Estênio deduz que Moretti pagou a Zezinho para culpar a Ari. Isa avisa a Laís que mandou uma carta para a produção de uma série com Bruna, contando que a suposta atriz está promovendo testes pela internet. Elô dá a ordem da prisão a Ari. Núbia fica sabendo da prisão do filho. Ari liga para Gil e pede para o amigo para tirar as folhas assinadas do esconderijo. Otto diz a Bia que não quer perder. Júlia conta a Kiara que Guida sabe sobre a barriga falsa. Rudá reage ao saber que um menino será acusado do cartaz falso com a foto de Brisa. Rudá confessa ao delegado que foi ele que colocou a foto de Brisa no cartaz. Oto aconselha a Rudá. Rudá conta a Ki. Estênio viu a foto quando ele colocou no cartaz. Otto ajuda Rudá a comunicar para a família que foi ele quem colocou o rosto de Brisa no cartaz. Os policiais encontram as folhas assinadas por Guerra no aparte de Ari. Kiara comunica a Júlia que a amiga é quem vai assinar o contrato de aluguel do seu apartamento. Ari diz a Gil que o amigo o prejudicou. Guerra pede a Kiara para esquecer a mudança. Pilar e seus comparsas batem no carro estacionados de Estênio para forçar Elô e o advogado a descer do prédio e serem recebidos por explosões de bombas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto